Música A feira Sul Trade Summit que iniciou no dia 11 de setembro aqui em Itajaí terminou na sexta-feira e reuniu quase 9 mil pessoas no evento considerado um dos maiores do ramo de logística em Santa Catarina Portos, terminais, empresas de transporte marítimo, comércio exterior e logística Esses foram alguns dos expositores da maior feira de negócios portuários do estado A gente coloca como expositor todo mundo que presta serviço para quem exporta e para quem importa mas o objetivo final é atrair o que a gente vem conseguindo felizmente o exportador e o importador, o que pretende começar a atuar no mercado global Por aqui passaram empresários e estudantes, todos com curiosidades e interesses distintos Mas em sua grande parte, querendo trocar e conhecer novas experiências Para nós é muito importante ter essa presença aqui É um evento que reúne toda a comunidade relacionada ao comércio exterior principalmente nessa parte de logística Então a gente tem a oportunidade de ter esse contato mais próximo com as empresas estar apresentando para eles o portfólio de serviços oferecidos para a internacionalização da indústria catarinense e realmente poder ter também esse feedback, esse relacionamento com as empresas Aqui em Itajaí, que é considerado o polo portuário do estado cada vez mais vem crescendo o interesse pela indústria portuária por parte dos jovens É o que garante a coordenadora de eventos do Senai de Itajaí que ainda completa que são em oportunidades como essa que os alunos podem conhecer a área com um pouco mais de proximidade De sobremaneira, a feira vem muito a acrescentar principalmente com relação aos nossos alunos onde eles têm a oportunidade de vivenciar toda essa questão da infraestrutura da área portuária que aqui na nossa região é de grande demanda Então assim, a feira vem acrescendo fizemos várias prospecções de clientes então com certeza ela vem acrescentar cada vez mais aqui na nossa cidade E a Trade Summit só vem a acrescentar para o município visto que o anfitrião deste evento é o complexo portuário de Itajaí Sem dúvida nenhuma é muito importante esse evento aqui para o município de Itajaí A nossa economia ainda é baseada muito forte em cima do porto e das empresas de logística Então sem dúvida essa feira ela vem assim a agregar a fortalecer mais porque são discutidas políticas públicas e palestras sobre o mercado externo, sobre comércio exterior Isso tem tudo a ver muito com a nossa cidade Então para nós é uma satisfação estar presente nesta feira A gente está aqui uns três dias para atender os empresários que estão chegando na cidade Empresários de outros portos que vêm aqui também na região E a gente está aqui em parceria com o porto de Itajaí A Itajaí Participações para estar atendendo esse pessoal e estar dando o melhor que a nossa cidade tem a oferecer para eles Música E quem vem para comentar este assunto é Joaquim Lacerda Boa tarde Lacerda Esse setor vem em constante crescimento ainda mais em regiões aqui como a nossa onde tem portos né Boa tarde Luciana, boa tarde a você que está em casa De fato, olha, o mundo se tornou um grande comércio É um shopping a céu aberto, vamos dizer assim O planeta é um grande shopping E isso fez com que aumentasse o interesse nessa área que é comércio exterior Eventos como esse que acontecem aqui na cidade, uma cidade portuária que vive praticamente disso Hoje a grande receita, principalmente Itajaí, ainda é oriunda desse tipo de transações Evidentemente que é importante ter eventos desse porte, atraindo mais de 9 mil pessoas Principalmente jovens, estudantes que buscam nesse segmento de mercado Uma fonte futura de trabalho É um mercado em plena expansão A tendência é ele crescer cada vez mais E o município de Itajaí pode sim se aproveitar disso Desde que o seu porto não continue andando mal das pernas como vem andando já há algum tempo Quando nós pensamos em complexo portuário de Itajaí Evidentemente que nós temos nesse apanhado todo o porto de navegantes Que vem dado um grande suporte à manutenção da nossa região Com a sua movimentação Em contrapartida, o nosso porto aqui de Itajaí Ele vem deixando muito a desejar, principalmente no que diz respeito à movimentação Está terceirizando tudo A situação anda um pouco complicada administrativamente falando No que diz respeito ao porto de Itajaí Quanto a eventos desse porte Trazendo grandes indústrias Empresas que trabalham nesse segmento Nesse segmento logístico Evidentemente que nós só podemos ficar satisfeitos com eventos desse porte E consequentemente esperar que os jovens se espelhem nesse segmento E busquem carreiras promissoras no futuro Está aí esse evento, as imagens que não deixam a desejar E a Itajaí, essa empresa que foi criada Já se aproveitando evidentemente desse momento Para estar expondo a cidade em outros setores que não é só a logística É verdade, em três dias Nove mil pessoas passaram pelo evento É um bom número E isso mostra também E como a Tamir falou na reportagem Jovens estão se interessando Porque realmente é uma carreira promissora Com certeza, a gente vê que inclusive já temos aqui na nossa Univale A cadeira de comércio exterior Muita gente se interessa por esse segmento O mercado hoje técnico absorve muita gente Nesse segmento, nesse segmento portuário Nessa área de comércio exterior Tem muita coisa a se aproveitar Você jovem que está aí nos acompanhando Dá uma verificada nas possibilidades profissionais Que esse segmento lhe oferece E veja se dentre uma dessas possibilidades Alguma te interessa Porque nós hoje em dia Nós temos que pensar principalmente nos jovens A universidade evidentemente é fundamental Mas nós estamos chegando num momento Em que muita gente voltando do nível universitário E trabalhando o nível técnico Fazendo cursos de especializações na área técnica Por quê? Não que o nível universitário não seja importante Não é isso que eu quero dizer não Muito pelo contrário Longe disso Mas eu quero dizer a você Que hoje o mercado promissor Grande mercado promissor É o mercado técnico A carência é muito grande Tem um caso específico De um profissional da área técnica Que uma empresa procurou o SENAC Aqui de Itajaí Para contratar um profissional Técnico de segurança E esse profissional Quando mandaram a vaga para lá Para que ele selecionasse E mandasse pelo menos alguns currículos A coordenadora achou que tinha um erro Porque ela perguntou assim Qual é o... Mas tem certeza que é mil reais o salário? Ele falou não É dez mil mesmo Mas a pessoa tinha que ter inglês E algumas outras formações Mas o salário de dez mil no nível técnico Tem nível universitário Que a gente sabe que não chega a ganhar isso Portanto, olhe com carinho o nível técnico Não esqueça da universidade não Mas hoje esse segmento Até você chegar a um nível universitário Comece a prestar atenção nesse segmento Porque é um mercado muito promissor É verdade, Lacerda Obrigada pelos seus comentários E até amanhã Até amanhã E você vai ver a seguir Aberta temporada de liquidações No comércio da região A gente vai para mais um rápido intervalo E já volta